Aplausos 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 Buongiorno a tutti, colleghe senatrici, colleghi senatori. Rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Aplausos E a quest'Aula. Con rispetto rivolgo un pensiero a Papa Francesco. Aplausos Certa di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, desidero indirizzare al Presidente Merito, Giorgio Napolitano. Aplausos 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 Porém, mas eu também vou exprimir algumas considerações pessoais. Incombe em todos nós, neste semana, a atmosfera agghiacente da guerra tornada na nossa Europa, perto de nós, com todo o seu carico de morte, destrução, crueldade, terror, em uma foia sem fim. Me unisco às palavras do Presidente da República, Sergio Matarella. A paz é urgente e necessária. A via para reconstruirla passa da um estabilimento da verdade, do direito internacional, da liberdade do povo ucraniano. Oggi sono particolarmente emozionada di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. In este mese de outubro, no qual cade o centenário da marcha sobre Roma, que é detta inizio à dittatura fascista, toca proprio a mim assumir momentaneamente a presidência de este templo da democracia que é o Senado da República. E o valor simbolico de esta circunção casual se amplifica na minha mente porque, veja, em meus tempos, a escola iniziava em outubro. E é impossível para mim não provar uma espécie de vertigine recordando que aquela mesma bambina que em um dia como este, no 1938, sconsolata e smarrita fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare e que aquela stessa hoje se trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senado. Obrigada. 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 O Senado da XIXª Legislatura é un'estituzione profondamente rinnovada Não só nos equilíbrios políticos e nas pessoas dos eleitos, não só porque pela primeira vez poderiam votar também por esta Camera os jovens da 18 e 25 anos, mas também porque pela primeira vez os eleitos são reduzidos a 200. L'appartenência a um assim rarefato consenso não pode crescer em todos nós a consciência que o Paese nos guarda, que grandes são as nossas responsabilidades, mas ao tempo grande oportunidade de dar o exemplo. Dar o exemplo não significa só fazer o nosso semplice dovere, ou adempia ao nosso Uficio com disciplina e honora, impecá-se para servir as instituições e não para servir as instituições. Podemos também conceder-se o piacere de deixar fora da esta Assembleia, a política urlata que tanto contribuiu a far crescer a desfezão do voto. Interpretando, interpretando, invece, uma política alta e nobile, que, sem nada togliere da diversão da diversão, se aprova-se de diversão, se aprecer a desfezão e prínculo. Então, ele põe sinceramente ao escala, se esprima com gentileza, até mesmo com com certeza. As eleições do 25 setembro têm visto como é giusto que seja uma viva competição entre os diversos scheramentos que apresentam ao país programas alternativas e visiones, sempre contrappostas. E o povo tem decidido, é a essência da democracia. A maioria, usada das urnas, tem o direito de governar. As minorias têm o objetivo altrettanto fundamental de fazer oposição comum a todos deve ser o imperativo de preservar as instituições da República, que são de todos, que não são proprietário de ninguém, que devem operar no interesse do país, que devem garantir todas as partes. As grandes democracias mature demonstram de ser talas se, ao di sopra das divisões partidárias e do exercício de diversos roles, sanno ritrovarsi, unite in um núcleo essenzial de valores condivisos, de instituições rispettadas, de emblemas reconhecidas. E, como disse Piero Calamandrei, não é um peço de carta. Mas é o testamento de 100 mil mortos cadutas na longa luta pela liberdade, uma luta que não inizia no setembro de 1943, mas que vede idealmente como capofila Giacomo Matteotti. O povo italiano... O povo italiano... O povo italiano... O povo italiano tem sempre demonstrado um grande attacamento à sua Constituição. A sempre sentita amica. Em todas as ocasiões que foram foram interpellados, os cidadãos têm sempre escolhido de defender ela, porque da essa se são sentidos difensos. E, mesmo quando o Parlamento não conseguiu responder à solicita de intervenir sobre normative não conforme aos princípios constitucionales, e, purtroppo, isso é ocorrido muito. A nossa Carta Fondamentale tem sempre consentido à Corte Constitucional e à Magistratura de svolgere um prezioso trabalho de aplicación jurisprudencial, facendo sempre evolvere o direito. E, naturalmente, também a Constituição é perfetível e pode ser emendada, como esta stessa prevede l'articolo 138. Mas, consentitemi de observar que, se as energias, que há décennas vengas dispostas para mudar a Constituição, peraltro, com resultados modésticos, talvez peggiorativos, se fossem estados, invece, empregados para atuarla, o nosso país seria um país... O nosso país seria um país mais justo e também mais feliz. O pensamento corre, inevitabilmente, ao artigo 3, no qual os pais e as madres constituentes não se acontentaram de bandir aquelas discriminações baseadas no sexo, razza, linguagem, religião, opiniões políticas, condições personales e sociales, que eram estatas de l'ancien regime. Esses volderam, essi volderam, anche, lasciare un compito perpetuo alla Repubblica. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effetiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non é poesia e non é utopia. É la stella polare che dovrebbe guidarci tutti. Anche se abbiamo programmi diversi per seguirla, rimuovere gli ostacoli. Le grandi nazioni, poi, dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive anziché con autentico spirito repubblicano? 25 aprile, festa della liberazione. Primo maggio, festa del lavoro. 2 giugno, festa della Repubblica. Anche su questo tema, dalla piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio di gesti nuovi e magari inattesi. Altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l'assunzione di una comune responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, contro l'imbarbarimento del dibattito pubblico. Grazie. Applausi. 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 Estes trabalhos se são concluídos com a aprovagem, à unanimidade, de um documento de indirizzo, segno de uma consciência e de uma vontade transversal aos scheramentos políticos, que é essencial para Mangano. Concludo com dois auguri. Eu espero que a nova legislatura veja um empenho concordo de todos os membros desta Assembleia para ter alto o prestigio do Senado, tutelar em modo sustentável as suas prerrogativas, riaffermando nos fatos e não a palavra a centralidade do Parlamento. Da muito tempo vem lamentada da mais partes uma deriva, uma mortificação do papel do poder legislativo, a causa do abuso da decretação de urgência e do recorso ao voto de fiducia. E as graves emergências que foram caracterizadas nos últimos anos não poderiam que aggravar a tendência. Mas, na minha ingenuidade de mãe de família, mas também segundo o meu fermo convincimento, credo que ocorra interrompere a longa série de errores do passado e por isso basterebbe que a maioridade se recordasse dos abusos que denunciava da parte dos governos quando era minoranza e que a minoridade se recordasse dos eccessos que imputavam as opposições quando eram elas a governar. Uma sala, uma sana e leal collaboração institucional, sem nada togir a fisiológica distinção dos ruos, consentirebbe de riportar a grande parte da produção legislativa no seu alveo natural. garantindo ao tempo tempo certos tempos certos para votações. Auspico, infine, que todo o Parlamento, com unitá de intentos, saiba metter em campo, em colaboração com o Governo, um impecno extraordinário e urgentíssimo, para responder ao grido de dolor que surge da tantas famílias, da tantas empresas que se dibutem sob os colpos da inflação e da eccezionária empenada dos custos de energia, que vedam um futuro nero, que temem que deseguaglianças e injustícias se dilatino ulteriormente anziché ridurrem-se. In questo senso avremo sempre ao nosso fianco l'Unione Europea, com os seus valores e a concreta solidariedade de que se é mostrata capace nos últimos anos de grave crise sanitaria e sociale. Não há um momento da perdere. Dalle instituições democráticas deve venire o segnale claro che nessuno verá lasciato solo prima que... Dalle instituições democráticas deve venire o segnale claro que nessuno verá lasciato solo prima que a paura e a rabia possam raggiunger livelli de guardia e tracimare. Senatrici e senatori, cari colleghi, buon lavoro. Grazie.